Nada aqui foi gerado fora da música do Duprá. Tudo é a própria música do Duprá, sendo distorcida aqui no caso. O Rogério foi uma das grandes figuras da nossa música. Por esse lado, instigador, inovador. E a todo momento as pessoas querem fazer uma nova vanguarda. Existe gente fazendo coisa sincera. Isso pra mim é o mais importante. Tchau.